A Delegacia do Meio Ambiente apura crimes na bacia do Rio Araguaia. Ô Matheus, crimes ambientais que a gente sabe que normalmente as penas são meio duras, né? Exatamente, Manu. São drenos ilegais, são além de vários casos de desmatamento e tudo isso reflete na saúde do Rio Araguaia, né? Como a gente já vem acompanhando há alguns anos, nesse ano principalmente teve até alguns pontos que chegaram a secar completamente, as imagens são tristes, são impressionantes, mas a Polícia Civil está investigando e está buscando fazendeiros responsáveis por boa parte desses crimes que estão sendo cometidos. Por isso, a gente veio aqui na DEMA, na Delegacia do Meio Ambiente, conversar com o doutor Luziano Carvalho. Doutor, quantos procedimentos foram instaurados nesse momento? Porque a gente já tem informação de que esses crimes vêm ocorrendo em mais de uma cidade, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia para todo mundo. Quero dizer também que nos últimos dias nós remetemos ao Poder Judiciário cinco inquéritos lá de Mineiros, Santa Rita do Araguaia e também de Nova Crixás. E agora instauramos mais cinco outros, todos aí, a maioria por desmatamento, de forma irregular, em ilhas formadas inclusive por lagos, que são áreas de preservação permanente. uma situação extremamente grave e quando você falou o Rio Araguaia, vários braços do Araguaia estão secando, vários afluentes também, o Crixá Mirim está totalmente seco, hoje não corre, ou melhor, ele está parado. O Crixá Sul é um outro, um dos maiores afluentes do Rio Araguaia, em situação muito triste. E o que que acontece? Nós temos que resolver o problema. E como resolver? Saber as causas. E onde esses crimes têm sido cometidos? Na região do Araguaia, na região mais noroeste do estado? Onde vocês têm identificado esses problemas? Olha, o problema mais grave que eu vejo, mesmo porque já há mais de 20 anos, nós fazemos um trabalho juntamente com o produtor rural, com os órgãos ambientais, em especial a SEMAD, no sentido de recuperar as nascentes do Araguaia, estabilizar as roçorocas, isso foi feito. E agora, no médio do Araguaia, que era o Anã, Jussara, Montes Claros, Luiz Alves, Britânia, todos esses locais são mais de planície, são onde tem as lagoas naturais, são os locais mais importantes do Araguaia, são verdadeiros reservatórios de água, tem ali as veridas, e o que que está acontecendo? Vem lá e faz os treinos para secar a água, está secando. Então, vem o desmatamento e logo em seguida, fogo, quantos focos nós pegamos agora? Agora, nós estamos num momento extremamente crítico, e temos que evitar, nesse momento, com ações preventivas, verdadeiras catástrofes, porque é aqui em Goiás que nós abastecemos o Brasil com água, e estamos destruindo esse recurso natural que chama-se água. Agora, doutor, esses crimes, eles geralmente são cometidos, como o senhor disse, em afluentes, em rios ali que fazem parte da bacia do Araguaia. Quem são os alvos? Quem são os investigados, nesse caso? São fazendeiros? São pessoas que vêm de fora e, às vezes, faz ali algum procedimento que não pode? Quem são os alvos dessa operação, dessas operações? Olha, veja bem, nós temos ali, a maioria dessas pessoas proprietárias de grandes áreas de terra, são de fora, não são nem goianos. Nós vimos lá um gado ontem, tipo aí, mais de uma centena de bois em cima de um nascente. Olha, isso é a nascente de um manancial, a nascente da bacia do Araguaia sendo literalmente destruída. Isso é crime. Mas, acima de tudo, tem que ser consciência. O cara está sabendo que ele está destruindo o maior patrimônio da terra dele, que é a própria água. Então, todos os casos nós estamos investigando, não importa quem seja o autor. Nós estamos analisando, é o crime. Agora, acima do crime, tem que ter a conscientização. Agora, o lamentável é que estamos muito distante de uma consciência ideal. Obrigado, delegado Luziano Carvalho, trouxe essas informações para a gente. Já são, pelo menos, cinco procedimentos que foram instaurados pela DEMA para investigar esses crimes cometidos ali na bacia do rio Araguaia. Lembrando que, como o delegado falou, o mais importante é a gente ter a conscientização. Porque se cada um fizer a sua parte, a gente consegue fazer diferença para poder salvar o rio Araguaia. A gente vem falando tanto tempo, tem que salvar o Araguaia, tem que preservar, não jogue lixo. E agora a gente está vendo as consequências. Manu, volto com você. Obrigada, Matheus. Agradeço ao delegado Luziano também pela participação. Então, este ano eu estive no Araguaia, tanto em viagem com a família e percebi realmente que o nível estava baixíssimo, né? Muitos barrancos, assim. A gente percebia o nível do rio muito baixo. E também na cobertura que a gente fez, né? Aliás, uma cobertura lindíssima. O Araguaia continua maravilhoso. Mas se a gente não atentar para aquilo que foi a nossa principal campanha este ano na Araguaia. Preservar o meio ambiente, preservar e cuidar do rio Araguaia. Por isso a Record se importa tanto, se preocupa tanto com isso. E alerta tanto as pessoas para isso. Porque o que a gente está vendo hoje é uma consequência de atos errados de muitos e muitos anos. De, inclusive, pessoas que não preservam e fazendeiros e pessoas que têm ali propriedades ao longo do rio Araguaia. E que vão puxando de pouquinho em pouquinho. Puxando a água, né? Vão desmatando e tudo mais. Achando que, ah, não é só aqui não dá problema. Dá. Se todo mundo fizer a mesma coisa e se a gente não cuidar agora, como a gente alerta tanto para o cuidado. Daqui a uns anos nós não teremos isso para as próximas gerações. A gente não pode perder um paraíso como esse, gente.